No próximo dia 22 de fevereiro, vamos dar início na Certiforme, Escola de Formação Prática, a mais uma edição do curso de Gestão da Qualidade e Auditorias Internas. A formação decorre às segundas e quartas, das 19h30 às 22h30, e neste vídeo vamos conhecer o programa de formação. No site da Certiforme, em certiforme.pt, temos acesso ao calendário de formação e aos cursos que darão início ao longo dos próximos meses. E no dia 22 de fevereiro, o curso de Gestão da Qualidade e Auditorias Internas, conforme a ISO 9001 e a ISO 19011. O programa do curso poderá ser consultado em e-learning e-livestreaming, a área onde temos toda a oferta formativa que atualmente disponibilizamos na forma e-learning, com sessões assíncronas, através da plataforma e-learning da Certiforme, plataforma 24 horas, 7 dias por semana disponível, e na forma live-streaming. O curso de Gestão da Qualidade e Auditorias Internas é um curso ministrado na forma live-streaming, com sessões síncronas, com sessões em tempo real. A formação é constituída por 40 horas, inicia no dia 22 de fevereiro, decorre às segundas e quartas, das 19h30 às 22h30. Quanto ao investimento, pode consultar também no site, da certa forma, o curso pode ser pago em prestações, e no curso tem toda a informação relativa aos objetivos e ao conteúdo programático. O curso, ele é ministrado e organizado em 10 módulos. O primeiro módulo trata da gestão da qualidade, o segundo, o PDCA e a gestão por processos, o módulo 3, a gestão do risco, os requisitos da norma ISO 9001, o módulo 4, a gestão da qualidade total, o 5, os custos da qualidade, o módulo 6, as ferramentas da qualidade, o módulo 7, auditorias internas da qualidade, e aqui é em conformidade com a ISO 19.011.2018, é o módulo 8, o módulo 9, uma simulação de uma auditoria interna da qualidade. Depois, a avaliação constituirá a parte final do curso. O curso é ministrado pelo mestre José Luís Freitas Andrade, cuja súmula curricular pode consultar no site da Certeform. Concluído o seu percurso formativo, terá o seu certificado de formação profissional, que é emitido através da plataforma SIGO. Quanto ao funcionamento e regras dos cursos live streaming, pode também fazer a sua consulta no site da Certeform. Disponibilizamos a ficha de inscrição para que possa já reservar a sua vaga. A Certeform tem na página todos os contactos através dos quais poderá pedir informações mais detalhadas sobre este ou outros cursos. O geral arroba certeform.pt, os nossos contactos, portanto, pode sempre consultar no site da Certeform. Gestão da qualidade e auditorias internas. Início 22 de fevereiro, decorre às segundas e quartas, 19h30, 22h30. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve. E aí E aí E aí